olá amadinhos e amadinhas compartilhando com vocês essas lindas suculentas nesse momento que eu tenho uma jarra de vidro que eu plantei a suculenta ela não tem fundo eu plantei a suculenta e ela está linda aqui tem um dia de 11 horas e aqui ó eu tenho outras suculentas todas muito bonitas fechando com essa imagem linda deixando para vocês o meu abraço se você está chegando agora gosta desse conteúdo se inscreva no canal para você que já é inscrito que me acompanha minha gratidão e aí e aí e aí